E aí gente, tá tranquilo? Beleza? E tô bom? Hoje nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês duas mensagens de morte dentro do Minecraft mais raras do jogo que vocês vão ver. Eu não sei se isso daqui é um bug ou se isso daqui é o próprio sistema do próprio jogo pra sei lá, cobrir algum bug. Não sei, mas enfim galera, o que que são mensagens de morte? É isso daqui galera, ó. Vou subir aqui lá no topo, vão vindo, vão vindo, vão vindo, vão vindo, barra gamehull aqui, zero e ok, olha só. Tá vendo aqui? Stokes caiu de um lugar alto, ou seja, são aquelas mensagens dizendo o que que aconteceu com o jogador, né, pra explicar mais ou menos, tipo, vamos supor, né, vai que tu é explodido assim do nada e ele te mostra lá, ó, você foi explodido por um creeper, ou se você foi pego por um raio, morto por um raio, vai aparecer que você foi morto por um raio. Mas existe algumas mensagens que provavelmente você nunca viu nessa vida, como por exemplo, uma lhama te explodir. Já viu isso? ou um shulker box te explodir. Já viu? É, eu tenho certeza que não. Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar essas duas e bora lá pro vídeo. Então beleza galera, pra comentar esse vídeo aqui, eu primeiramente eu vou mostrar pra vocês uma das mortes mais esquisitas dentro do Minecraft. Morte não, né? Uma das mensagens mais esquisitas de morte, na real, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui Bedrock, tá? Beleza, perfeito. Ah, eu não queria explodir aqui, então o que que eu vou fazer? Eu vou encher isso daqui de Bedrock também, tá? Só pra não quebrar o que tá em volta de mim aqui, ok? E aí eu já fico mais tranquilo e leva aqui pra mostrar pra vocês, ok? Enfim, vamos lá, vamos colocar TNT bonitinho aqui, tá galera? E aí eu vou colocar também um botão, tá? E o botão precisa estar mais ou menos aqui ou aqui, tanto faz, desde que a gente fique próximo. E aqui galera, eu vou colocar o quê? Barra Summon, uma lhama, né? Tem lhama aqui nesse jogo? Lama, lhama, lhama espiti. Não, acho que é só lama, né? Não, 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 não. Não. Meu Deus, quase que ela explodiu. Quase que ela explodiu. Não, 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 sai daqui, sai daqui. Sai, 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 sai daqui. Sai, 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 sai. Não estraga o bagulho aqui não, por favor? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, sai. Beleza, galera. Ok, vamos lá, vamos colocar ela aqui. Deixa eu dar um barra Spawn Point. Barra Game, Early, Keep, Venture e True. Beleza, vamos dar um barra Game Mod Survival aqui. E, ok, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, vocês sabem que a lhama, ela cospe na gente, né? Então, se a gente ficar mais ou menos aqui, olha só, e esperar que ela cuspa na gente. Ah, eu não acredito que é muito burra, né, velho? Deixa eu ver, essa pequenininha aqui também cospe. Ó. Ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver e... Tocabão. Ok, olha só, temos aqui a primeira mensagem. Stux777 foi explodido por uma lhama. Explodido por uma lhama. Ah, Stux, você tá zoando, né? Essa daí é a mensagem? Pois é, essa daqui é a mensagem. É impossível você achar essa mensagem aqui dentro do seu jogo naturalmente, a não ser que seja através disso aqui. Só que, juntando essas coisas e juntando um outro mob que consegue meio que cuspir na gente, que é o Shulker Box, junto com uma querida... Como é que eu posso dizer? Guest. A gente pode fazer isso. Então, eu vou mostrar pra vocês. Só que primeiro, olha a loucurada que eu vou ter que fazer, galera. Eu vou ter que prender um brother. Pois é, exatamente. Eu vou ter que prender um carinha, tá? E esse carinha vai ser um ghast. Pois é, eu vou ter que prender um ghast. Incrível que pareça. Eu não sei nem como é que se prende um ghast, pra vocês terem ideia, tá? Mas, vamos lá. Vamos tentar prender esse ghast aqui com este bagulhão aqui, pra ver se ele não vai ser solto, né, galera? Eu espero realmente que ele não seja solto depois que eu summonar ele aqui. Eu espero que esse local aqui seja um local bom pra ele ficar, tá? Mas, eu não sei se vai funcionar direito. Mas, se eu não conseguir também, eu vou mostrar um vídeo pra vocês, que o cara conseguiu fazer isso, tá? E é bem interessante, bem legal. E eu quero muito, muito mostrar pra vocês, tá? A gente só vai precisar de um Shulker e dele. Ok, mais ou menos assim. Será que eu fecho aqui também? Eu acho que eu vou fechar aqui também, justamente pra ele não vazar daqui. E aqui, eu vou fechar. Ok, galera? E beleza. Eu não preciso fechar tanto, porque ele não é um bagulhão tão grande, né? Tão pequeno. Bom, deixa eu pegar aqui, ghast. Ok. Vou colocar o brother aqui. Deixa eu ver. É, tá levantando. Tá levantando! Ah, pera aí, galera. Vou ter que aumentar. E ok, galera. Consegui prender o brother aqui, olha só. Deixa eu dar um spawn point aqui. Barra, spawn point. Ok. E exatamente aqui, mais ou menos aqui, eu vou colocar quem? O Shulker. Exatamente, o Shulker. Só que como eu falei, galera, eu não sei se vai funcionar aqui comigo. Mas a gente vai testar. Tá? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar um barra... Barra... Não, na verdade eu vou colocar eles primeiro. Ok. Ok, perfeito. E agora a gente dá um survival. E agora, olha só. Ele vai querer nos atacar aqui, tá? Ó. Vamos ver. Ah, mas ele tá na frente. Ele tá na frente. Tá, eu acho que eu vou acabar morrendo antes. Andou no fogo enquanto lutava contra o Ghast. Ok. Não é esse definitivamente, tá, galera? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Barra, game, rule. Barra, game, game, run. Game, run. Do, quer dizer, mobbing. O que é aquele negócio? Deixa eu ver aqui, galera. Ent, fire, tick. Mob, spawner. Mob, game. Ah, o cara tá fazendo tudo, velho. Foi atingido por uma bola de fogo do Ghast. Mas não, não é esse daqui, não. Calma aí. Ó. Ih, talvez agora vai, hein? Vamos ver se agora vai. Ó, o que que acontece, galera? Deixa eu explicar pra vocês. O Ghast... O Shoker Box, ele tem que nos acertar. E também o Ghast ao mesmo tempo. Então é bem difícil. É bem difícil isso aqui acontecer. Ó. Foi atingido por uma bola de Ghast. Não, ainda não é. Deixa eu ver. Vamos ver se a gente vai conseguir. Caso a gente não consiga, como eu falei, eu vou mostrar pra vocês um vídeo de um... Opa! Ah! Vou mostrar um vídeo de um cara que conseguiu. Ok? Eu tenho que tirar essa morte aqui, mano. Opa, foi morto por um Shoker. Não, não é essa aqui. Tá, deixa eu fazer o seguinte, então, galera. Deixa eu colocar aqui o comando certinho, tá? Que é barra GameHully. Nossa, olha o cara, mano. Barra GameHully. Do mob... Do... Do... Do Firetee, que a gente coloca também falso. Tá? Mas o que eu quero aqui, galera, é um Mob Griffin. Né? Mob Griffin, que deveria estar aqui, ó. Mob Griffin, falso. Ok. Então, beleza. Vamos voltar pra lá. Agora, só pra ele não jogar esses fogos aqui na gente, tá? Enfim, deixa eu tirar isso aqui e vem pra cá. E ok, galera. Agora vamos descobrir se a gente tem uma chance de conseguir fazer isso aqui acontecer. Só que, como eu falei, é extremamente raro. Oh! Ai! Não, cara. Quase, quase, quase. Tá, vamos tentar só mais uma vez. Se eu não conseguir, vou mostrar pra vocês o vídeo. Vamos ver. Ai, quase, ó. Eu só tinha que morrer na hora. Vamos ver. Não. Agora, 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 agora. Ai, não. Cara, é muito difícil. Tá, eu vou mostrar pra vocês, então. Vem aqui comigo, ó. Vamos lá. Aqui está, ó. The Rareest Death Message. Eu acho, né? Enfim, olha só o que acontece, galera. Vou colocar aqui pra vocês. Tem um Guest, tá? E tem um Shulker Box aqui, ó. Olha o que vai acontecer, tá? É bem agora, ó. Vai vir a bola do Shulker junto com a bola do Guest. E olha só, os dois vêm ao mesmo tempo. Então, temos aqui, ó. Shooter, né? Que é o nome do cara. Foi morto por uma Fireball do Shulker. Sendo que não é essa mensagem que aparece. E aqui, ele tem uma breve explicação do que aconteceu e como é que ele fez pra acontecer isso, ó. Ó, se não ficou muito claro no vídeo, o Shulker Bullet, né? Atinge a bola de fogo do Guest. A bola de fogo, então, me atinge diretamente. Então, o Shulker recebe o crédito da morte por acertar a bola de fogo em mim. Cara, ó. Esse truque também funciona com lhamas, né? Enfim, isso daqui é bem interessante. Mas o que vocês acham? Vocês já encontraram alguma forma de morrer dentro do Minecraft completamente diferente dessa daqui? Comenta aqui nos comentários. Um beijão. Tchau, tchau. E tamo junto. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.